Olá pessoas, tudo bem meus amores? Hoje eu vou ensinar a transformar essa calça que eu tenho certeza que todo mundo tem uma calça assim sem vida dentro do guarda-roupa nessa linda saia pra você sair por aí arrasando. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, clica no sininho pra ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui Convido uma amiga pra fazer parte da nossa família, ela será muito bem-vinda Bora lá que eu vou te ensinar Começo dobrando a calça ao meio e unindo uma perna com a outra e vou cortar Corte em tamanho a mais, maior do que você quer que fique o tamanho da saia Agora eu vou desfazer toda a costura, pode ser com uma tesourinha ou com um abre casa de botão, eu acho que é o nome Vou desfazendo toda a costura até em cima no zíper Passo um lado da saia sobre o outro E vou cortar um pedaço do tecido, o mesmo utilizado na perna da calça Vou cortar um quadradinho desse resto de tecido da perna da calça E vou colocar por baixo dessa abertura que ficou na saia E vou alfinetar tudo pra depois costurar Repito esse mesmo processo na parte de trás da calça Costuro Essa costura pode ser feita na máquina ou na mão Eu fiz as duas costuras que ficaram marcadas de quando eu descosturei Eu vesti a saia, decidi o tamanho e cortei no tamanho que eu queria Agora com a faca de mesa eu vim fazendo o desfiado da barra Vá puxando, passando a faca que vai desfiando facilmente E ficou pronta Eu amei o resultado Espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau